Olá, meu nome é Hunter Gorski e eu sou um jogador do Clube do New York Cosmos. Meu nome é Dani Zetella. Sou Marco Sena, jogador do New York Cosmos. No dia 9, eu vou apoiar o Negus Worldwide Party. No dia 9 de maio, estarei apoiando o Negus Worldwide Party. E eu amo o futebol e a construção de um novo futebol para os jovens do Brasil. Para a construção de um campo de futebol para jovens no Brasil. Vem, joinha-me e vamos fazer isso juntos! Vamos fazer isso juntos! Estamos juntos! Juntam-se a nós! Estamos juntos! Seis e vocês! No dia 10! Est stare em fora! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau